Bom, e na sua opinião, na sua passagem no Compari, o que achou da sua passagem pelo Compari? Infelizmente eu tive uma passagem não tão boa na equipe do Compari, sabendo da tradição da equipe. Infelizmente não conseguimos fazer bons jogos, nem obter resultados positivos. Mas em momento algum isso desmerece a tradição que o Compari tem aqui na cidade. A gente sabe do elenco, do time. E eu tenho certeza que o que passou vai ser esquecido. E espero que o Compari possa fazer bons campeonatos também, bons jogos para superar isso. Ok, e na Ponto Preta, Ron? Você atuou bastante. O que você tem a dizer sobre a Ponto Preta, que é um grande clube de floresta também que você atuou por lá? Olha, o primeiro ano que eu joguei na Ponto Preta, graças a Deus a gente conseguiu ser campeão. Aprendi bastante lá, vários jogadores experientes, como Diego, Savoca, Paiacan, Filho. Eles me passaram muito conhecimento. Eu só tenho a agradecer pela passagem que eu tive. Dizer que para mim foi muito satisfatório. E realmente é uma equipe qualificada. Sempre onde passa busca títulos, chega até as finais. E eu só tive a aprender e agradeço muito pela oportunidade que eu tive na Ponto Preta. Valeu, valeu pela entrevista. E como disse antes, estou muito feliz com a sua volta. E você é jogador que quando passa sempre ganha títulos. Isso é importante para um jogador como você. E... E...